O clima entre os alunos da Universidade Federal era de tranquilidade Sim, gera uma expectativa positiva quanto a maior segurança para os alunos tanto de vim, ter a liberdade de poder mexer no seu aparelho celular sem ter aquela preocupação A partir de agora, equipes da Polícia Militar vão permanecer por tempo integral no campus da Universidade Viaturas e motocicletas vão ser usadas no patrulhamento que inclui também policiamento a pé Em primeiro lugar, estamos estudando as áreas vulneráveis dentro da universidade para justamente pontuarmos e colocarmos nossas viaturas com nosso efetivo A presença da Polícia Militar no campus da Universidade Federal do Maranhão em São Luís faz parte de um convênio firmado nesta segunda-feira com a Secretaria de Segurança Pública do Maranhão A medida foi tomada pelo Conselho Universitário do campus para garantir a segurança dos estudantes da UFMA depois que o aluno Kelvin Rodrigues foi assassinado dentro de um banheiro do Bloco de Ciências Humanas O crime aconteceu na última sexta-feira e só aumentou a preocupação da maioria dos estudantes em relação à violência dentro dos muros da universidade A polícia estando aqui a gente se sente um pouco mais seguro mas por enquanto está muito recente e acaba a gente não tendo como falar Tchau!